Quanto mede o neném? Quanto pode ser? É maior do que um gato? Sim, sim, sim! É maior do que um pato? Sim, sim, sim! É maior do que a maçã que a gente come? Sim! Sim, sim! Ele é tão grande, tão grande! Olha o neném como é tão grande! Quanto mede a mamãe? Quanto pode ser? É maior do que a formiga? Sim, sim, sim! É maior do que o elefante? Não, não, não! É maior do que uma torta de chocolate? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande! Olha a mamãe como é tão grande! Quanto mede o papai? Quanto pode ser? É maior do que uma abelha? Sim, sim, sim! É maior do que a baleia? Não, não, não! É maior do que uma folha de bananeira? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande! Olha o papai como é tão grande! E o seu tamanho? Quanto pode ser? Você é maior do que uma caneta? Sim, sim, sim! Você é maior do que a girafa? Não, não, não! Você é maior do que as asas de um passarinho? Sim, sim, sim! Você é tão grande, tão grande! Veja você como é tão grande! E aí